As juntas de freguesia do Conselho de Caminhas estão a funcionar como postos de vacinação contra a gripe sazonal, uma medida que tem como objetivo aliviar a pressão sobre os centros de saúde e que agrada aos utentes que assim evitam grandes deslocações. Acho que foi uma boa opção que fizeram as autoridades, porque, por conhecimento próprio, nos outros anos, o fluxo das pessoas, no centro de saúde, eram todas as freguesias. E aqui está descentralizado, aqui está só confinado à freguesia de Lanhalas. Portanto, acho que esta medida foi uma medida oportuna e que até outras coisas deviam ser assim, mas infelizmente estamos neste. Muitas não podiam ir a um hospital, agora até os hospitais, por tudo aquilo que se passa, não estão em condições de as pessoas irem, e em vez de tirarmos um vírus, apanhávamos 10, não é? Portanto, mais vale assim. Nestes espaços são tomadas todas as medidas de higiene e segurança. Como o Presidente da Junta de Seixas, acolhemos esta iniciativa para colaborar nesta pandemia do Covid-19 com todo o ânimo que tivemos. Nós aderimos logo à primeira à proposta que tivemos, quer do centro de saúde, quer da Câmara Municipal, e preparámos as instalações para recebermos esta gente que se inscreveu. Até este momento, no Conselho de Caminha já foram administradas mais de mil vacinas. Nós quisemos avançar para esta iniciativa de descentralização desta vacina para as pessoas que estão num grupo de risco, porque era fundamental passarmos várias mensagens. Em primeiro lugar, a necessidade das pessoas terem esta vacina contra a gripe sazonal. É muito importante, porque em breve vai coexistir a gripe sazonal com a Covid-19, e é importante que estas pessoas se protejam, é fundamental. Em segundo lugar, podermos ir mais próximo de cada um dos cidadãos, dos nossos concidadãos. Podermos ir onde eles estão, em cada uma das freguesias. Esta vacinação, de facto, acontece em cada uma das freguesias, mesmo das antigas freguesias do Conselho de Caminha. Estamos a ir aos locais e estamos a ir junto às pessoas. Em terceiro lugar, o que evitamos são grandes aglomerados. Isto só é possível graças a este trabalho de articulação entre a Câmara Municipal, cada uma das juntas de freguesia que foram inexcedíveis, e naturalmente a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que percebeu bem que esta é uma iniciativa que serve às pessoas e que serve também o combate à gripe sazonal, mas sobretudo à Covid-19. Nos próximos dias, a vacinação vai continuar pelas restantes freguesias do Conselho de Caminha. A Câmara Municipal de Saúde do Alto Minho